Bom dia, turminha. Bom dia, Sandra, aqui novamente com mais uma aula, tá? E antes de começar, eu tenho a mensagem do dia. Foque seu pensamento em tudo que há de bom e veja o seu dia ser iluminado, tá? Bom dia. Então, olha só, a nossa aula de hoje, tá? A aula do dia 15, com a disciplina de caligrafia e ortografia. Nós temos o conteúdo de palavras com G e J. Aí você pode estar me perguntando, dia, sabe, todas as palavras não são escritas com G e J? Não, nem todas, né? Pra ensaiar regras, né? Como se deve escrever com G e como se deve escrever com J. Lembrando que a letra G, ele tem dois sons, né? Diferentes. Já a letra J, ele não tem. No caso da palavra gato, gato, ele é um som mais aberto, tá? Na palavra gente, gente, é um som mais nasal, mais nasalado, né? Como você faz a pronúncia. Então a letra G, ele tem fé com J, porque ele tem dois sons, ou seja, ele tem dois corredores diferentes. Já na letra J, não. Tanto faz, não. A gente vai ter a palavra jacaré, jaca, a palavra jipe, né? Tem um único som. Ele se refere nessa questão, porque ele se torna diferente, porque o G, como eu acabei de falar, tem sons diferentes, e o J não tem. Mas pra vocês entenderem melhor, tinha só decidido a luta da lousa, algumas regras pra que fique mais claro pra vocês, pra que vocês possam entender. Usando a letra G, somente um substantivo terminado em A, G, I, G, E, U, G. Então, todas aquelas palavras terminadas em A, G, I, G, E, U, G, elas são escritas como G, tá? Lembre dessa letra. Todas as palavras, né, são substantivos terminadas em A, G, I, G, E, U, G, nós escrevemos letra G. Nós temos aqui alguns exemplos. Viagem, foligem e ferrovia. Certo? Também nós temos outra regra pra ser trabalhado com relação às palavras da E, com a letra G. Nós temos aqui também, além dessa regra, né, como eu falei, terminadas, substantivos terminados em A, G, I, G, U, G, nós temos também palavras terminadas em A, G, A, G, I, G, I, G, então, palavras terminadas com A, G, I, G, I, G, I, U, G, desculpe, também são escritas com letra G. Então, nós temos aqui estágio, terminou com o quê? Com A, G. Nós temos colégio, terminou com o quê? Com o E, G. Nós temos prestígio, terminou com o quê? Com I, G. E nós temos o quê? Refúgio, terminou com U, G. Só recapitulando mais uma vez. Palavras terminadas, ou seja, todas as palavras substantivas terminadas em A, G, I, G, I, U, G, vocês vão escrever o quê? Vocês vão escrever com letrinha G, não com J, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Viagem, N, G, folhigem, I, G, e ferrugem, U, G. Mas, também, toda a letra aqui é básica, né? Palavras terminadas também, Pinhagem, né? Palavras frutas antivas terminadas em A, G, É, G, I, G, U, G, com estágio, colégio, prestígio, e refúgio, são também escritas com a letra G. Já a letra J, nós temos aqui outra letra J, usamos a letra J, somente nos verbos terminados em J, viajar, Exemplos, viajar, enferrujar, e despejar, certo? Espero que vocês tenham compreendido, tá? O nosso conteúdo de hoje, agora vocês vão pegar o livrinho de caligrafia de vocês, vocês vão resolver as páginas 20 a 24, tá bom? Um cheiro, e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.